Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Rio World na nossa tribo Despreparado. Quase que eu esqueci que jogo que era. E nesse episódio aqui eu vou ir atrás desses caras aqui, só que antes eu preciso me curar. Espero que não aconteça nada nesse meio tempo, preciso me curar e preciso limpar. Eita, não é aqui. Colmeias de E, beleza. E eu preciso tirar esse monte de bicho daqui, acho que eu tenho que expandir essa zona aqui. Na verdade o correto mesmo era eu expandir para cá, invasão. Excluir essa daqui e expandir essa daqui. Assim. Tem mais uma aqui. Excluir e expandir para cá para trazer esses bichos podros que não eles vão ficar na frente das portas e a invasão também não é aqui, beleza. Deixa eu ignorar isso aqui e acelerar. Dar uma limpada nisso aqui. Espero que não venha nenhum ataque, porque o bicho está pegando aqui. A galera está meio machucada. Preciso finalizar essa pesquisa logo, mano. Trabalho, cadê? Alexandre. Dois, dois e dois. Enguia. Pronto, vou botar os dois na pesquisa, porque senão eu não vou terminar isso aqui nunca. Aí, boa. Preciso dos membros biônicos. Trombos raros, não é aqui. Preciso que a Jana termine essa parte. Pegar um pouquinho de árvore. Olha o tanto de árvore aqui. É uma árvore, mas eu acho que não é aqui. É do novo update, né? Não é aqui. Ok. Acelera. Vamos pegar um pouquinho de madeira. Será que eu consigo nesse episódio limpar aquela colônia ali de mecanoide. Aquele aglomerado de mecanoide. Cápsula de carga, mas vamos ver como está a situação aqui. Resistência abaixando. Vou trazer vocês de volta. Vocês não estão botando uma fé, mas eu vou trazer vocês de volta. Preciso de gente, preciso de mão de obra. Preciso de mais gente carregando coisa, né? Na verdade, aqui eu vou... Se eu excluir isso aqui... Acho que eu vou excluir isso aqui, ó. Aí. Boa. E aqui eu não vou colocar pedaços de... Recursos brutos. Aí. Vou deixar assim. Só para quando vier bicho podre. Aí. Boa, Jana. Meteorito, mas é uma porcaria. Caramba. Eu quero ir naqueles malucos ali. Isso aqui. Não lembro porque que eu peguei. Intelectual. 9.86. Alô, Berion. Convidado. Deixa ele se curar, né? Cápsula de carga. Não é aqui. Então, o meu objetivo nesse episódio é me livrar disso aqui. Só que primeiro eu preciso me livrar disto. Esses bichos vão acordar... Cadê? 5.4 é isso? 5.4 é isso? Inicie em 5.4. Selado. Ceifador. 4 mecanoides. Vai montar os 4 ceifadores. Tá, vamos dar uma segurada aqui. Deixa eu terminar isso aqui. Porque eles vão vir por aqui, né? O humor do pessoal tá ok. Tá tudo beleza. Ninguém tá reclamando, nem os prisioneiros, pra falar a verdade. É, não. O prisioneiro não. Tá reclamando um pouco. Mano, o Marfim tá inspirado como cirurgião e é prisioneiro. Olha aí. A contradição. Como é que ele ficou inspirado se o humor dele tava tão ruim que ele quis abandonar a colônia? Não faz muito sentido pra mim isso. É um erro de programação. Aí ele impôs tudo aqui, ó. Isso que é importante. Cortar essas árvores pra repolar. Tem alguém passando o rodo aqui, mano. Quem? Essa puma aqui, ó. Bom, beleza. O pessoal já tá mais ou menos melhorzinho aí. Falta 2.2 dias. Eu tô pensando depois em fazer uma prisão melhorada aqui, ó. Se a minha prisãozinha aqui tá muito chumbrega e fazer separado aqui um esqueminha. Agora eu tenho como segurar os prisioneiros aí que tiver bem machucado. Acho que vai me ajudar. Saiu uma árvore. E é aqui. Dessa vez é aqui, ó. Onde é que ela saiu. Eu posso usar isso aqui agora pro pessoal vir me editar aqui. Só que... O problema... Eu não sei se os caras balancearam isso direito. Sinceramente, eu não sei se os caras balancearam isso aqui direito. Porque quando você coloca a restrição de tempo pra ir ali, você tem que tirar de um tempo que, meu, que o cara deveria tá fazendo outra coisa. Tipo, eu sei que tem gente que vai falar assim, é, mas essa é a ideia. Só que é muito lento a retomada de... de Psy Focus. É muito lento. Cadê o Jefferson aqui? O Jefferson. A retomada de Psy Focus é muito lenta, mano. Eu não sei se era a intenção. Bom, por enquanto eu tenho outro objetivo aqui. Que é ir atrás dos mecanoides. O Kent, ele tá quase conseguindo trazer de volta aqui. Ah... Tá bem baixa a resistência já. Aí, trouxe. Breixos. Ok. Vamos copiar aqui. Eu coloquei de novo a restrição pra que eles estivessem em diversão o tempo inteiro. Está ajudando a manter a... A situação deles ali de boa. E eu vou colocar o Breixos aqui. Ah, ele não faz trabalho simples. Aqui. Médico não. Repousar. Base com um. Breixos pode caçar e domesticar. Enquanto em guia fica na... Então dois aqui. Dois aqui. Minerar pode ser três. E se não tiver nada pra minerar... Beleza. Ok. E ainda falta o Marfim. Ó, resistência zerada também. Provavelmente já já ele vem. Então eu não sei, mano. Qual que era a ideia dos caras quando colocaram essa retomada de... De... É muito lento. Aí. Trouxe de volta o Marfim. Beleza. Nenhuma coisa. Copia e cola. Marfim. Trabalho. Marfim. Marfim já estava configurado. É... Três. 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 Primeiro faz auxiliar. Faxina. Não. E aí depois... Você pode fazer forja, costura e fabricação. Você tem doze. Mas primeiro sempre auxiliar. Eu tô precisando de mais carregadura aqui na base aqui. Perfeito. O cara já volta com compulsão alimentar, mano. Não faz sentido. Eu vou criar mais uma zona aqui dentro. Ih, caramba. Demência. É a idade? Acúmulo tóxico. Acúmulo tóxico. Ah, tá. Eu tô com um acúmulo tóxico aqui, pô. Tinha esquecido desse detalhe. Tá. A gente troca o cérebro dela. Eu já tô pesquisando já. Substituições biônicas. Vai ficar com demência mesmo. Todo mundo. Continua trabalhando. Não vou mexer não. Deixa a precipitação tóxica rolar. Tô nem aí. Essa área aqui de estoque. Eu vou trazer pra cá. Proibir tudo. Eu vou trazer pra cá. Coisas que sejam. De horrível ou anormal. Com pontos de vida. De 79, 80. 60. Armas. Por quê? Pra eu dar um local onde colocar. O inverso disso aqui, ó. O inverso disso aqui. Porque aqui tá trazendo de qualidade boa. Eu poderia também fazer o quê? Trazer pra cá. É, por enquanto só isso. É, tem que esperar terminar isso aqui, ó. Eu tô trocando aqui. Eu tô trocando aqui pra muro. Muro completo aqui. E eu acho que eu vou dobrar esse muro de tamanho. Vou fazer esse muro aqui duplo. Ou talvez até triplo. Vou fazer isso aqui com esse muro. Porque esse muro aqui tá me dando muito trabalho, né? Esse aqui é o box. Então acho que eu vou fechar ele. Mais um ou dois blocos aqui de espessura. Confusão. Caso de demência, beleza. Já era esperado. E essa precipitação toca... Acho que só ela tá... O leve, o restante tá leve, né? Inicial, inicial... Truta tá sério. Ah, tá. Ele tá... Vamos proibir a entrada aqui. Ah, não. Se eu proibir, eu não pego aço. Desculpa de colapso grave. É, eu trouxe os dois de volta e eu quero trazer a prisão pra cá. Vou fazer o seguinte, então. Ó, aqui essas armas aqui é tudo pra... Pra virar aço depois. Colômbio precisa de resgate. Já pegou, já resgatou. Oxe, já se curou? Caramba! Bom, vou deixar pra ir naqueles mecanoides lá no próximo episódio. Porque aqui... Tem que esperar terminar essa... Essa parede aqui. Essas armadilhas aqui. Reconstruir elas. É melhor. Não é bom arriscar desse jeito, não. É, deixa quieto. Eu vou ir no próximo episódio lá. Bom, vamos lá. Quanto falta aqui pra isso aqui acordar? Eu não posso deixar isso aqui acordar... Falta 23 horas. Que droga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já começa indo lá. Porque se aquilo ali acordar vai me dar muito trabalho. Vou finalizar por aqui então. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.